Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o cientista político Carlos Magno, que vai falar sobre a expectativa do governo de Jair Bolsonaro, que toma posse amanhã, dia 1º de janeiro. Professor, bom dia, muito obrigado por mais uma vez nos atender aqui no Café com Política. Bom dia, pra mim é uma honra estar aqui no último Café com Política do ano, né? Sim, um marco, né? Porque na política é uma transição que a gente vê a partir de agora, né? A gente que vem aí de vários anos com o governo de esquerda no poder, a gente teve um governo de centro com o presidente Michel Temer, e amanhã assume, se é que eu posso dizer um governo de centro, né professor? E amanhã assume um governo de direita que é de Jair Bolsonaro. Como que sua avalia essa chegada da direita ao poder e o que esperar desse presidente eleito? É, é muito interessante porque não se trata simplesmente de uma substituição da esquerda pela direita. A gente tem que relembrar o contexto da campanha e que no contexto da campanha foi uma campanha anti-PT ou a favor do PT. Então foi uma eleição plebiscitária, né? Nós não queremos o PT ou queremos o PT e isso, de certa forma, polarizou a campanha como um todo e esvaziou a campanha de propostas. A própria campanha do presidente eleito foi feita sem o candidato, sem apresentação de propostas e cheio de tropeços e disse e não me disse entre ele e o candidato a vice, né? E situações que se perpetuaram, que se seguiram ao longo de todo o processo de transição até agora. Cada hora, se alguém diz alguma coisa, ele diz que não, aí depois volta a dizer que sim, aí vai fazer uma coisa, não vai, né? Então, todo esse contexto de incerteza que está aí, que começou lá no processo eleitoral, sem proposta clara, sem uma campanha pouco propositiva, tem sido trazida para cá para o momento da transição. Vamos aguardar isso, né? Até o próprio Bolsonaro usou uma estratégia de comunicação curiosa. Curiosa, ele avançava num determinado tema de agressão, muitas das vezes agradava um grupo, só que ele desagradava outro, então ele vinha e recuava nesse tema. Então, assim, ele ia equilibrando também a campanha nesse sentido, né? De avanços e recuos até mesmo dentro das propostas dele, né? Isso, ele teve que fazer, na verdade, na ausência de uma plataforma política clara, ele ia ao vento, né? Manifestando as suas opiniões, ora um pouco mais radicais para um lado, ora amenizando, mas isso também porque a campanha dele é muito heterogênea, né? O núcleo em torno do Bolsonaro é muito heterogêneo. Tem lá os militares que são nacionalistas, o guru da economia dele é um ultraliberal, né? Um liberal radical, você tem os evangélicos, então isso tudo organizado ali é um conflito de interesses muito grande. Esse é um dos grandes desafios do governo dele, manter esse povo todo... Sob a guarda dele. Sob a guarda dele, vamos ver se ele é líder suficiente para isso. A maneira como ele vem lidando com o Congresso desde a eleição e agora também nessa escolha dos ministros, ministro fazendo curso de governança, como a gente viu na semana passada, como que o senhor avalia esse caminho aí de negociação com o Legislativo e com a própria, com os próprios ministros que ele escolheu? Primeiro, é importante dizer o seguinte, quem foi o deputado Jair Bolsonaro? Ele nunca foi um deputado de expressão, ele nunca foi um deputado de referência, ele nunca foi um grande parlamentar, ele foi um membro do baixo clero do Congresso Nacional e ele sabe como que o baixo clero funciona. E ele sabe o que foi eleito, o que foi eleito para o Congresso e sabe que esse baixo clero é suficiente para poder dar a sustentação que ele precisa. Então ele não vai trabalhar com partido, ele não vai ser um presidente como nós vimos, tanto com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, depois com a Dilma e depois com o Temer, tentando organizar partidos. Ele não vai ser esse presidente, ele vai ser um presidente que vai negociar com as emendas parlamentares, ele vai negociar com um a um e vai ter esse grupo na mão em troca disso, coisa que os outros presidentes todos optaram por fazer negociações e composições com partidos, isso ele não está fazendo. Então a gente está saindo de um processo que vinha numa tentativa de fortalecer partidos para um movimento agora que é completamente o oposto. Os partidos vão ficar pouco, sobretudo os grandes partidos, pouco privilegiados aí. E aí é importante a gente entender como que esses grandes partidos vão funcionar ou como que essas lideranças, grandes lideranças políticas do país vão conseguir, que sempre trabalharam com partidos, vão conseguir fazer. Porque numa estratégia dessa, por exemplo, ele acaba, se o PSDB assumir que vai fazer parte, ainda que pontualmente, do governo dele, ele acaba com as expectativas do PSDB, por exemplo, que se posiciona mais à direita. Por outro lado, isso vai tender a aumentar o protagonismo dos partidos da oposição. Então o PT, que já tem um bloco de oposição e o outro bloco de oposição formado pelo PCdoB, PSB, PDT, vão ganhar identidade muito forte. Então ele pode estar alimentando aí o seu grande adversário para a situação. E a outra questão diz respeito aos ministros fazerem um curso de gestão de governança. Isso reflete bem o grau de inexperiência no executivo. Eles vão assumir sem conhecer como o governo funciona. Você assumir uma estrutura do tamanho do governo federal sem entender como funciona, partindo do pressuposto, muitas vezes, de que o quadro de servidores públicos federais, que é altamente qualificado, não dá conta de trazer as políticas de Estado, dá continuidade a elas. E que seus gestores são completamente neófitos no assunto. Isso já traz uma insegurança enorme para a administração pública como um todo. Diversas políticas podem parar em função disso. Um aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar é de que aquelas políticas que são fundamentais não dependem do ministro. O ministro não altera o funcionamento do SUS, não altera o funcionamento da educação. Uma série de políticas que já são políticas de Estado... Já estão definidas. Isso, independem dos ministros. Agora, novas políticas e mudanças nessas políticas, sobretudo com os quadros de servidores que criaram essas políticas aí, a gente não pode esquecer que são servidores de carreira que estão, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, montando e desenhando essas políticas passo a passo para que elas fossem estabelecidas, se eles vão conseguir alterar com essas pessoas lá. Então, eu acho que isso é um grande desafio. É o que a gente espera às vezes, muitas vezes, do juiz Sérgio Moro na segurança pública, né? Não é fácil como ele pretende fazer. Já estão, já está elaborando vários projetos para serem encaminhados ao Congresso, achando que com isso vai reformular toda a estrutura da segurança pública. Então, não é por aí. É, ele vai ter que mostrar trabalho... Não é tão fácil, quero dizer. É, ele vai ter que mostrar trabalho de alguma forma e o governo Bolsonaro, com o formato que ele escolheu, vai ter que escolher o que vai privilegiar, porque ele não vai ter condição de aprovar toda a pauta que ele está dizendo de uma vez só. Então, ou é a pauta da segurança, ou é a pauta econômica, inclusive com a reforma da Previdência que ele está colocando, que eles colocam como fundamental, né? Ou são outras pautas de natureza moral que ele colocou para poder escolher o que vai. Então, o Sérgio Moro, inclusive com o super ministério que ele está assumindo, ele está assumindo uma situação extremamente delicada para ele. É, e falando essa questão aí da aprovação de pautas, eu vou voltar um pouquinho numa outra coisa que o senhor disse. O senhor disse que o Bolsonaro pode utilizar aí da questão das emendas parlamentares para negociar voto. Isso não é ilegal, né, professor? Não, as emendas, elas estão lá, os políticos todos fazem, mas é atributo do executivo liberal, não e quando liberar. Então, pode proporcionar e beneficiar as bases, como hoje é feito também aqui em Belo Horizonte com o prefeito Alexandre Calil, né? Não, isso é feito em todo o legislativo do país, isso é uma prática. É feito na Assembleia Legislativa dos Estados, é feito na Câmara Federal há muito e muito tempo, né? E esse é um instrumento importante que o executivo tem para poder agregar isso que a gente conhece como centrão, que não respeita partido. Essa é uma das dificuldades de funcionamento da democracia brasileira. Na verdade, essa quantidade de legendas partidárias que existem, elas são, na verdade, apenas abrigo para esses parlamentares que livre, que atuam em interesse próprio, né? Então, você tem pequenas bancadas, às vezes, de interesse, mas em grande maioria eles estão funcionando por eles mesmos em torno de interesse próprio de cada um. O senhor acredita que a partir de amanhã, 1º de janeiro, ele vai conseguir fazer andar alguma dessas propostas dele? Não, alguma proposta ele vai conseguir fazer andar, isso eu não tenho dúvida. A questão central é o quanto que ele vai conseguir mostrar que o que ele continua em campanha até hoje, né? O discurso dele ainda é de um candidato, não é de um presidente. Então, o que ele está dizendo que vai mudar e que vai fazer diferente, em quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Porque, veja bem, alguém que assume a presidência com 65% de expectativa positiva, como é o que as pesquisas têm dito hoje, tem uma responsabilidade enorme de apresentar resultados no curto prazo. E quais são os resultados de curto prazo que nós esperamos? Economia melhor. Isso, emprego. E não se faz emprego da noite para o dia. O próprio ciclo que a gente vivenciou durante o governo Lula, foi um ciclo que levou algum tempo para começar a gerar emprego. O desemprego aumentou, a situação piorou. Então, ele vai ter que saber lidar com isso, com essa popularidade dele, que pode sim cair rapidamente, após aí um ano de mandato. Até porque essa questão do resultado na economia brasileira, na geração de emprego, depende também de outros fatores, como a política internacional, né? Assim, como a economia global e que os Estados Unidos, aí a gente vem vendo que não está caminhando, talvez, para uma coisa tão boa assim, já que o próprio presidente da República está aí travando uma guerra com o seu Banco Central. Nessa questão internacional, o senhor acredita que o Bolsonaro está trilhando um caminho correto? Pois é, a política internacional dele remete a alguns cuidados, porque muito se fez num país que o Brasil se tornasse um parceiro comercial global. E as sinalizações que o governo dele tem dado, com a aproximação de Israel, com a aproximação excessiva dos Estados Unidos, veja que o Brasil nunca se afastou dos Estados Unidos, mas como ele sinaliza o Trump como o ídolo dele lá, isso remete a gente a um quadro de vulnerabilidade econômica muito maior do que a que nós encontramos hoje, porque tende a estabelecer parcerias comerciais muito concentradas, deixando outros mercados que foram abertos ao longo do tempo, como a Rússia, como a China, como a Índia, com a própria Europa, meio de lado para beneficiar esses países. Então, pode ser que, nesse cenário todo, a gente fique meio que paralisado durante um tempo, até isso se estabelecer de novo, até ficar claro quais são as prioridades do governo brasileiro. Isso assusta investidores, né? Assusta. Grande parte do que esse governo tem feito traz instabilidade para o cenário de investimentos. É claro que a sinalização de que a reforma da Previdência é excelente para o mercado, né? Eles esperam que seja isso, esperam que seja uma reforma da Previdência grande, eles esperam que haja uma diminuição da participação do Estado na economia, isso são sinalizações positivas. Há uma expectativa de que o déficit público diminua, mas, por outro lado, outros setores vão ficando cada vez mais inseguros nisso tudo. Quer dizer, quem é que vai assumir no lugar do Estado determinados papéis? Ou eles vão ficar lá até chegar o momento em que a gente agora consegue privatizar ou estabelecer concessão, o que quer que seja. Então, nesse aspecto, não há uma clareza por parte da equipe econômica até agora em sinalizar para a sociedade o que ela pretende. O Café com Política de hoje está conversando com o cientista político Carlos Magno, que fala sobre as perspectivas do governo de Jair Bolsonaro, que começa a partir de amanhã, 1º de janeiro. Professor, voltando para o mercado interno, eu queria que o senhor comentasse um pouco agora sobre essa questão social, mas também do meio ambiente. A gente vê aí também novos rumos, talvez, na política de agricultura, que pode avançar, inclusive, sobre reservas ambientais, que até então são áreas consideradas de preservação ambiental, e também uma mudança nos rumos socialmente falando em questão do meio ambiente. Como que o senhor avalia essas propostas? Pois é, mais uma vez vai se referir a um grupo que foi fortemente apoiador do presidente eleito. Ele vai beneficiar o agronegócio. Uma das queixas que o agronegócio sempre teve foi com a legislação ambiental brasileira ser extremamente rígida. Bom, aqui eu vou fazer um comentário pessoal. Ela não é extremamente rígida. Ela apenas atende àqueles acordos que foram assinados pelo Brasil em todos os tratados de meio ambiente que nós tivemos por aí. Então, ela é a legislação necessária. E essa legislação, ela foi responsável por dar garantias ambientais ao agronegócio brasileiro, que galgou a liderança mundial durante os últimos 15, 20 anos. Seja na produção de grãos, de carne, de aves, o que quer que seja do agronegócio brasileiro, ele é líder mundial em fornecimento e tem essa garantia ambiental que o próprio Estado brasileiro dá. Então, a partir do momento em que você flexibiliza essas relações, em que você começa a mudar essas regras, você começa a permitir que o seu parceiro comercial, o seu cliente, não confie tanto assim na sua preocupação ambiental. E aí, para mercados como a Europa, isso é importantíssimo para a gente. Explorar reservas indígenas, ambientais, que já são protegidas, não vai ser tão fácil também, igual o próprio Bolsonaro tem dito, né? Tem leis que proíbem esse avanço, por exemplo, como a raposa do sol. A questão da lei, lei a gente muda. Ele está dizendo, quando ele fala que vai mudar, ele está dizendo que vai mudar a lei. Então, ele quer mudar o marco jurídico. Nesse sentido, é possível de ser feito. O que resta é saber se a sociedade brasileira vai aceitar. A sociedade brasileira é conivente com a própria destruição do que resta do meio ambiente. Ela é signatária dos acordos que os governos anteriores fizeram. Então, esse é um marco importante para a gente. Como que a sociedade civil vai reagir à mudança nesse aspecto? Professor, então, o último Café com Política do ano, 2018, está terminando. Foi um ano, assim, que na área política muito atípico, um ano que a gente teve um ex-presidente da República preso, um candidato que foi eleito, mas que durante a campanha foi esfaqueado. O senhor imaginava que o 2018 seria tão intenso? E como que o senhor avalia aí 2019, assim, deixando uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que querem um Brasil melhor? Ninguém imaginava, acho que ninguém imaginava um 2018 tão intenso e tão cheio de reviravoltas. Mas isso faz parte da democracia. As instituições funcionando, oposição e governo se colocando na arena política. Todo esse calor, ele vai ficar alto também em 2019. O clima no Congresso não vai melhorar. O governo Bolsonaro vai encontrar uma oposição muito forte. Pode não ser tão numerosa, mas ela é muito forte. Hoje, se não me engano, já são mais de 180 deputados que já falaram que vão fazer oposição. Então, isso aí complica um pouquinho para provar as mudanças que eles querem. Mas, por outro lado, todo governo novo, ele traz uma expectativa de melhora. E, às vezes, a expectativa é melhor do que o fato em si. As pessoas acreditarem que as coisas possam melhorar já ajuda muito. Então, nessa expectativa de mudança que grande parte da sociedade brasileira tem, pode ser, sim, que a gente comece a perceber uma mudança, perceber uma melhora, né? E que a gente possa ter um 2019 tão acalorado quanto, mas, ao mesmo tempo, muito mais rico e próspero para todos nós. Certo. Muito obrigado. O Café com Política de hoje recebeu o cientista político Carlos Magno nesse último Super N Primeiras Notícias do ano de 2018. Professor, muito obrigado pela sua participação e contamos com o senhor, claro, neste próximo ano, com certeza, fazendo as suas análises aqui. É uma honra estar para mim aqui no último programa do ano. Sempre está uma honra aqui com vocês, com os ouvintes. Desejo a todos um 2019 cheio de saúde, cheio de força, cheio de paz, porque o resto a gente tem certeza que a gente conquista.